Ei! Você quer se conhecer? Você quer saber como é que você chega no seu autoconhecimento? Então fica aí que vai ser rapidinho e a gente vai conversar sobre autoconhecimento hoje. Bom, somente Deus te conhece verdadeiramente. Então tira aí tudo aquilo que você trouxe de bagagem para dizer quem você é, porque pode ser que você esteja bem enganado, certo? Quando eu consigo aceitar que só Deus me conhece verdadeiramente, eu vou para um segundo passo para o meu autoconhecimento que traz leveza. Sabe qual é? Que eu não sou uma obra acabada. Aquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim, vou morrer assim? Gabriela, sai fora! Não somos nenhuma síndrome de Gabriela, porque sou sim uma pessoa que está em constante mudança, em constante aperfeiçoamento, certo? Então quando eu te conto isso, não dá uma leveza? Não dá já? Tira o pezinho aí das suas costas, da minha gente, sai uma tonelada. Sabe por quê? Às vezes eu acreditava e acreditei muitas vezes, viu? E até tive atitudes baseadas nisso que me falaram, que eu sempre fui orgulhosa. A Fernanda é orgulhosa, a Nanda é orgulhosa. E quem fala isso? Quem está ao nosso redor, ou seja, aquelas pessoas que a gente fala assim, Poxa, essa pessoa me conhece. Então se ela fala que eu sou orgulhosa, eu aceito? Realmente eu sou, né? Eu sou orgulhosa. Só que eu entendi que o seguinte, eu pude ter, claro, perfeitamente possível, que eu tenha tido ações, atitudes, reações de orgulho em determinados momentos da minha vida. Mas hoje isso não me cabe mais. Essa peça já não me veste mais. Então eu quero te pedir pra você rasgar aquela listinha de defeitos e virtudes que falaram sobre você uma vida inteira, te apontar e falar, você é preguiçosa, você é boazinha, você é serva, você é gentil, você é agradável, você é reclamona, você é brigona, você é isso. Você é que rasga, rasga, rasga mentalmente, rasga essa listinha aí. Se você já procurou se autoconhecer fazendo essa listinha, por favor, apaga isso da sua cabeça porque autoconhecimento não tem nada a ver com isso. Isso é, são técnicas meramente ilustrativas de uma autoimagem sua, de algum determinado momento em que as pessoas presenciaram o que você se viu e agora isso tá te definindo. Mas isso não é você, sabe por quê? Eu vou te lembrar mais uma vez, você não é uma obra acabada. Você está em constante aperfeiçoamento, você é uma obra em constante aperfeiçoamento e a palavra de Deus diz isso e quem fez a palavra? O nosso Criador e ninguém conhece melhor a sua criatura do que o seu Criador, ok? Então quando você se livra, se livra mesmo, se livra desse peso, se livra dessas regrinhas, se livra desse padrão, se livra dessa listinha, quando você consegue se livrar dessa listinha, estou olhando pra cá, gente, porque aqui estão as minhas anotações. Você consegue ser quem você é com liberdade. Sabe por quê? Aquela Fernanda que a vida inteira falaram que era orgulhosa, teve a oportunidade de em alguns momentos, em algumas circunstâncias da vida, escolher não ser orgulhosa. Isso entende que se eu tivesse aquilo dentro de mim, não, eu sou orgulhosa, isso poderia me privar de ter uma atitude completamente diferente? Isso iria me privar de ser uma pessoa completamente diferente? E de fazer escolhas completamente diferentes? Então você é as suas atitudes de acordo com as suas circunstâncias. Em determinados momentos, você vai precisar ter uma atitude de orgulho. Em outros momentos, você vai precisar ser e ter outras atitudes. Então a Fernanda aqui bate no peito e diz, o meu compromisso, meu compromisso único e verdadeiro e pra sempre é com a escolha pelo bem. Essa é a Fernanda, a que escolhe pelo bem. Mas a minha autodefinição, ela não pode ser taxada. Sabe aquela coisa estática? Aquela coisa que me marca? Essa é assim, pronto, nunca mais vai ser diferente. Vocês entendem isso? E entendendo isso, pra fechar aqui, porque é bem rapidinho mesmo, eu só quero te lembrar o seguinte, quando você se livra disso, o sofrimento vem, mas você não deixa que a tristeza se aloje, sabe por quê? Porque você sabe que amanhã a vida pode te dar oportunidade de ser melhor. Amanhã a vida pode te dar possibilidade de agir completamente diferente. E você toma conta da sua vida. Porque essa é a vida que Deus te deu pra que você seja quem você pode ser. E cada dia é melhor. Então não se defina por uma lista de regrinhas, uma lista de defeitos, uma lista de virtudes, e nem saia por aí dizendo que você é aquilo que todo mundo diz que você é. Porque só você pode saber as atitudes que você tem que tomar de acordo com cada circunstância na sua vida. Se você gostou, se isso faz sentido pra você, compartilha aqui comigo, deixa um comentário, e compartilha com outras pessoas aí, tá bom? Beijos!